E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou contar um pouco da história de uma das provas icônicas, uma das clássicas do ciclismo de estrada. Vou falar da Paris Roubaix, a prova que vai rolar no domingo agora, dia 8, e vou contar um pouquinho dos detalhes, um pouquinho da história, um pouco de curiosidades. Estou tentando fazer esse novo formato aqui, até porque a gente busca muitos conteúdos na internet e é difícil achar algo concreto, algo que seja fácil de entender. Então eu resolvi fazer esse resumão hoje da Paris Roubaix. Bom, então vamos lá. A Paris Roubaix, ou Paris Roubaix, é uma prova que acontece no norte da França, que começa na cidade de Compiegne e tem o final na comuna de Roubaix. Então por isso que vem o nome Paris Roubaix, porque antes, no começo, quando foi a primeira edição, a largada era de Paris a Roubaix. Então, a partir dos anos, se não me engano, em 1964, teve essa alteração do start, da prova em Compiegne e final em Roubaix. Por isso o nome de Paris Roubaix, porque começava em Paris e terminava em Roubaix. Considerada uma das provas de ciclismo mais antigas, com sua data de nascimento, em 1896. E muito famosa por ter um terreno difícil e complicado, os atletas enfrentam terrenos variados, e também por longas partes com paralelepípedos. Essas partes com paralelepípedos são a marca registrada, praticamente, dessa prova. Se bem que também, na prova da semana passada, o Tour de Flanders também tinha muitas partes assim. Porém, o Paris Roubaix é muito mais do que o Tour de Flanders. A Paris Roubaix faz parte de um seleto grupo, que a gente chama de clássicas do Circuito Europeu de Ciclismo de Estrada. E, lógico, é uma prova tão importante dessa, tem uma distribuição bem generosa dos pontos da UCI. Então, os atletas que vão e participam e têm uma boa colocação, vão sendo ranqueados e tendo bons pontos adicionados na sua lista, no ranking da UCI. E uma das curiosidades dessa prova é que ela somente deixou de ter edições durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque o norte da França foi muito bombardeado, então foi muito atacado essa parte da França. Então, somente nessa época aí que não teve a Paris Roubaix. Também conhecida como o Inferno do Norte, a história é a seguinte. Os jornalistas e organizadores saíram para dar uma olhada na rota do Paris Roubaix depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. Então, quatro anos sendo bombardeado ali, o norte da França, eles resolveram fazer boa parte do percurso para ver se ainda existia alguma coisa do percurso da prova. Resumindo essa história, quando os caras chegaram na parte norte, na parte mais crítica do norte, eles viram que tinha muita pobreza, muita devastação, muita árvore queimada, praticamente não existia vida e um cheiro de podre muito forte, onde as coisas estavam tudo muito cinzas, cheio de lama, até porque tinha acabado e aconteceu uma guerra. E, nos dias seguintes, a maioria dos jornais publicaram uma pequena frase que eles disseram, não sabem ao certo quem disse, se foi algum organizador, se foi um jornalista, mas que as pessoas que estavam lá, tipo assim, nós estávamos lá e vimos o inferno do norte. Então, por isso que ficou conhecido, até porque tinha organizadores e jornalistas, os caras saíram para ver o percurso e viram, literalmente, o inferno que estava essa região devido à guerra que aconteceu lá. Agora, vamos falar um pouco desse ano aqui. Esse ano vai rolar a centésima décima sexta edição, ou 116 edições. Essa aqui vai ser a 116, 2018. Esse ano o percurso vai ter um total de 257 quilômetros, então é quilômetro a dar com pau aí. Serão, ao todo, 54,5, quase 55 quilômetros de puro paralelepípedos. Ou seja, serão 29 partes, não é 55 quilômetros corridos, serão 29 partes de paralelepípedos. E essas partes, normalmente, são as que mais decidem, porque é onde tem mais queda, onde as bikes quebram, onde o pneu fura. Então, essas partes são as que, normalmente, decidem a prova. Então, essas partes são as quebram, onde o pneu fura. 1-2-1-1-1-2-3-0-2-706-107-111-1-2-7-1-2-2-3-4-1-2-4-7-0-3. 2-1-1-2-0-2-1-2-3-0-2-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-2-3-4-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-1-1-1-2-1-1,-1-2-1-2-1-2-2-3-1. Sobre os maiores vencedores da história da Paris-Roubaix, os caras que mais venceram edições ao longo desses 115 anos, então a gente tem na lista, com 4 vitórias cada um, Tom Booney, que correu muito tempo pela Specialized, e também Roger Vlaimink, um cara que correu há muito tempo atrás, se não me engano a última vitória dele foi em 1977. O último vencedor foi o Greg Van Avermaet, ano passado, num sprint fantástico, os caras tiveram energia ainda para fazer um sprint daquele, então atualmente o campeão é Greg Van Avermaet. Bom, essa foi um pouco da história bem resumida do que é a Paris-Roubaix, o que significa, como foi a história, como nasceu, quem são os principais vencedores, e esse ano a prova vai rolar no domingo agora, dia 8. Eu vou tentar pegar algum link, achar algum link para vocês aí na internet com transmissão ao vivo, então fiquem ligados no site, revistaridebike.com.br, o link vai estar aqui na descrição e também escrito aqui no vídeo, então eu vou tentar achar um link para vocês assistirem e acompanhar essa prova que é fantástica, vale muito a pena acompanhar. Então é isso galera, muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa historinha aí da Paris-Roubaix. não deixe de dar o like, se você gostou, compartilhe com os amigos aí, grupo do WhatsApp, Facebook e tal. Valeu demais a todo mundo que acompanha o canal, muito obrigado a vocês. E também as camisas da Ridebike, eu não tive vários comentários no vídeo, ainda tem camisa sim da Ridebike, os links vou deixar aqui da verde e da colorida, link na descrição. Galera, muito obrigado, agradeço a todo mundo e aos parceiros aqui do canal, valeu demais pessoal, um grande abraço, até a próxima.